Cerca de 500 quilos, meia tonelada, foi apreendida na manhã de hoje no Vale do Aço. A apreensão foi realizada por meio de uma operação conjunta entre as polícias civil, militar e federal. Eu estou falando sobre meia tonelada de maconha. O Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes dessa apreensão. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Não é muita droga, né, Saulo? Essa apreensão ocorreu na manhã desta terça-feira, no bairro Horto, em Ipatinga, no Vale do Aço, em uma operação que contou com a participação da polícia civil, da polícia militar e também da polícia rodoviária federal. Ao todo, esta operação terminou com a apreensão de cerca de 500 quilos de maconha, que estavam divididos em 205 barras. A polícia informou que, além da maconha, também foram apreendidas porções de cocaína, também duas balanças, dois celulares e cerca de R$ 2 mil em dinheiro, além de um carro. Parte da droga foi encontrada em um carro que era dirigido por um homem de 31 anos que já teria passagens por tráfico de drogas. O restante do material foi localizado na casa dele, juntamente com a esposa, uma mulher de 32 anos de idade. O casal foi levado para a delegacia com o material apreendido e o caso segue agora em investigação. A polícia concedeu uma coletiva de imprensa para trazer mais detalhes a respeito do caso no finzinho da tarde de hoje e a reportagem completa você confere amanhã no Balanço Geral. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.